Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Maus-tratos é crime e, inclusive, a Polícia Civil tem atuado diretamente em cima desses delitos. Nos últimos meses, nós tivemos vários indiciamentos com relação a crimes de maus-tratos a animais. E a gente tem atuado bastante em parceria com as ONGs. E com, também, a Prefeitura. Então, esse trabalho em conjunto tem sido bastante importante. E a gente tem conseguido um resultado bastante efetivo na responsabilização das pessoas que têm agido dessa maneira. Então, maus-tratos é crime. E as pessoas que têm atuado dessa forma estão respondendo junto ao Poder Judiciário pela prática desses delitos. E agora, esse caso dos cavalos. Os cavalos é meio recorrente aí também, né? Então, não é só cavalo. A pessoa tem maus-tratos também, o cachorro também é crime. Sim. Cavalos têm sido feitas diversas denúncias. A gente tem atuado junto com a Secretaria do Meio Ambiente. Inclusive, a gente está investigando agora uma situação que ocorreu no rodeio com relação à morte de um cavalo. Se realmente essa morte foi natural ou foi situação de maus-tratos. A gente ainda está apurando essa situação através de uma denúncia que a gente recebeu. Inclusive, ontem a gente ouviu o proprietário do cavalo e estamos juntando documentação para verificar em que circunstâncias se deu a morte desse animal. Então, as denúncias que a gente tem recebido, a gente tem atuado e tem sido uma prioridade da delegacia. Porque, em que pese a pena do crime de maus-tratos seja baixa, precisa haver uma modificação na cultura da comunidade aqui de TAPES. No sentido de deselar pelos animais, de preservar a vida desses animais. E a Polícia Civil tem auxiliado e feito um papel importante nesse sentido. Se as pessoas não aprendem pela educação, então vão ter que aprender pela forma repressiva, infelizmente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho